São Francisco de Assis Previu algo chocante para donos de gatos. Veja o que já está acontecendo. São Francisco de Assis é um dos santos mais reverenciados da Igreja Católica, conhecido por sua profunda conexão com a natureza e por ser o padroeiro dos animais e do meio ambiente. Nascido em Assis, na Itália, ele renunciou à riqueza e aos prazeres mundanos para seguir uma vida de humildade, simplicidade e caridade. A sua vida foi marcada pela defesa dos mais pobres, pela pregação do amor divino e pela relação harmoniosa com a criação, especialmente os animais. São Francisco, segundo algumas tradições ocultas e espirituais, teria feito profecias não apenas para o seu tempo, mas para os dias atuais, dirigidas de maneira enigmática àqueles que convivem com gatos, criaturas que, segundo certas crenças, são guardiões do mundo espiritual. Antes de iniciarmos as revelações, me diga, você é dono de gato? Se sim, já escreva aqui nos comentários abaixo, eu sou dono de gato. Ou escreva, eu amo gato. Me conte também quantos gatos você tem, a cor e a idade de seus gatos. Ficarei muito feliz em conhecer um pouco mais sobre seu felino companheiro. Ótimo, meu nome é Mauro Dias, aqui do canal Universalismo, e vou revelar agora para você que além de três cachorros, como mencionei em um dos vídeos anteriores, eu também tenho dois gatos. Meus gatos são como filhos para mim. Inclusive, o nome dos meus gatos são Lua e o outro Marte. Eu adoro dar nomes de planetas aos meus amados pet. Bom, agora vou contar um segredo chocante de São Francisco de Assis guardado a sete chaves, revelado pela primeira vez agora aqui para você. Há uma antiga e secreta passagem, cuidadosamente guardada pelos monges franciscanos, que narra um dos milagres mais enigmáticos e extraordinários de São Francisco de Assis, envolvendo a cura de um gato à beira da morte. Disse que, em uma noite fria de inverno, enquanto São Francisco caminhava pelos campos de Assis em profunda oração, ele escutou o lamento agonizante de um gato. A criatura, magra e debilitada, estava deitada sob um velho carvalho. Seus olhos sem brilho já pareciam aceitar o destino inevitável. Moradores locais, crentes em superstições, acreditavam que o animal estava amaldiçoado, pois, desde sua presença na vila, nada prosperava. Os campos murchavam, os rios secavam e a tristeza dominava os corações. Francisco, no entanto, enxergou além do físico. Ele sabia que aquele gato não era a causa do mal, mas sim uma vítima de energias espirituais pesadas que haviam se acumulado ao redor da comunidade. Ao aproximar-se do felino, São Francisco ajoelhou-se, colocando suas mãos gentilmente sobre a cabeça do animal. Seus lábios moveram-se em uma prece profunda, quase inaudível, mas carregada de uma fé intensa que parecia vibrar no ar. Aqueles que testemunharam o momento, escondidos entre as sombras das árvores, relataram que uma luz suave e dourada começou a emanar das mãos do santo, envolvendo o corpo do gato em uma aura mística. O tempo pareceu parar. As estrelas no céu pareciam brilhar mais forte, como se o próprio universo estivesse se conectando com o milagre que estava prestes a acontecer. Quando Francisco terminou sua oração, ele olhou profundamente nos olhos do gato e sussurrou, Tu és uma criatura de Deus, tão merecedora de amor e cura quanto qualquer outra. Levanta-te e caminha, pois a bênção divina te alcançou. Para o espanto dos que assistiam, o gato que momentos antes estava à beira da morte levantou-se lentamente. Sua pelagem, antes sem vida, começou a brilhar com uma nova vitalidade. Ele deu um passo, depois outro, até começar a correr pelo campo, como se jamais tivesse conhecido a dor. A verdadeira surpresa, no entanto, veio no dia seguinte. Os moradores da vila, que tanto temiam o gato, notaram que os campos, antissecos e estéreis, começavam a florescer. As águas dos rios voltaram a correr com abundância e a atmosfera de tristeza foi substituída por uma alegria renovada. O gato, agora visto como um símbolo da graça divina, passou a ser tratado com reverência e, onde quer que ele fosse, levava consigo um rastro de prosperidade e paz. São Francisco, ao ser questionado sobre o ocorrido, apenas sorria e dizia, Não fui eu, mas a mão de Deus que tocou aquele pequeno ser. Todos os animais, assim como nós, são dignos do amor e da cura divina. Aquele que entende isso, entende o mistério da criação. Essa passagem, guardada em segredo por séculos, revela a profunda conexão de São Francisco com os animais e sua crença inabalável no poder da cura que vem do amor incondicional, um poder que não distingue entre o homem e o animal, mas flui igualmente para todos que estão em sintonia com a luz divina. Agora revelarei o que São Francisco de Assis previu, algo chocante, para donos de gatos, como eu e você. Veja agora o que já está acontecendo. Vamos lá. Essa profecia aponta para ciclos lunares e a influência da lua sobre os gatos. Espiritualmente, o número 3 simboliza a trindade divina e a conexão entre o corpo, a mente e o espírito. Quando o gato mia ao amanhecer durante este ciclo, ele se torna o portador de boas novas, sinalizando a necessidade de renovação espiritual. Projeção. Anote esses dias e busque meditar com seu gato ao amanhecer, buscando orientações divinas. 2. Aqueles que ouvirem o gato a dormir em silêncio profundo às 3 da madrugada receberão uma visita de um anjo. O horário das 3 horas da manhã é conhecido como a hora das almas, um momento de grande atividade espiritual. Os gatos, segundo São Francisco, atuam como guardiões e intermediários entre o mundo físico e o espiritual. Projeção. Caso seu gato esteja em profundo silêncio às 3 horas da manhã, saiba que energias angelicais estão próximas. Use este momento para orações e invocações divinas. 3. No sétimo dia de cada estação, o gato que caminhar em círculos está desenhando o símbolo da eternidade. O círculo é um símbolo antigo que representa a eternidade e o infinito. Quando o gato repete esse movimento, ele ativa forças espirituais que estão além da compreensão humana. Projeção. Aproveite esses momentos para meditar sobre o ciclo de vida, morte e renascimento. 4. Se o gato saltar três vezes no mesmo lugar, as portas do universo estão se abrindo para ti. Esse gesto do gato carrega uma carga energética poderosa, pois o salto é o movimento da alma em direção à ascensão. Projeção. Quando presenciar esse evento, realize um ritual de gratidão, invocando bênçãos para si e para o seu lar. 5. O gato que se deitar de costas sob a luz do sol está acolhendo a luz divina para ti. Aqui, o gato age como um espelho espiritual, absorvendo e refletindo a luz divina. Projeção. Reze ao ver isso e abra seu coração para receber bênçãos que estão sendo canalizadas através de seu animal. 6. No dia em que o gato desaparecer e retornar ao pôr do sol, ele traz notícias do além. O desaparecimento e reaparecimento do gato simbolizam uma jornada espiritual. Projeção. Receba-o com atenção e escute suas mensagens silenciosas. Esses momentos são portas para o conhecimento espiritual oculto. 7. Se o gato encarar uma vela acesa por mais de três minutos, o Espírito da Verdade está entre vós. A chama da vela é um símbolo de sabedoria e iluminação. Quando o gato a observa profundamente, está em comunhão com a verdade espiritual. Projeção. Realize um ritual de purificação nesses momentos e peça discernimento em suas decisões. 8. A noite em que dois gatos miam ao mesmo tempo, o véu entre os mundos está mais fino. Dois gatos miando simultaneamente sinalizam que o portal entre o mundo físico e espiritual está aberto. Projeção. Aproveite esse instante para realizar uma meditação profunda ou um ritual de invocação. 9. O gato que se recusa a sair do teu lado durante uma tempestade está afastando forças destrutivas. Os gatos com sua sensibilidade são capazes de detectar energias negativas. Projeção. Valorize essa proteção e ore por harmonia e equilíbrio em sua casa. 10. Se o gato roçar na sua mão direita repetidamente, está sendo escolhido para uma missão espiritual. A mão direita simboliza a ação e a conexão com o mundo divino. O toque do gato é um chamado para o serviço espiritual. Projeção. Esteja atento aos sinais de sua missão espiritual e haja com fé. 11. No dia em que o gato se recusar a comer, a sua casa precisa de uma purificação espiritual. A recusa do gato em comer é um sinal de que energias pesadas estão presentes. Projeção. Faça uma limpeza energética em sua casa com sal grosso e incenso. 12. O gato que dorme sobre seus pés está oferecendo proteção contra ataques espirituais. Os pés são o ponto de contato com a terra e, portanto, vulneráveis. Projeção. Use isso como um escudo espiritual, fortalecendo suas orações e sua fé. 13. Aqueles que se sentirem tristes e forem confortados pelo ronronar de um gato devem saber que as forças celestiais estão ao seu redor. O som do ronronar tem propriedades curativas e espirituais. Projeção. Permita-se ser envolvido pela energia restauradora e cure sua alma. 14. O gato que observa o horizonte com atenção está vigiando o caminho da alma. Essa observação do horizonte revela um comportamento de proteção espiritual. Projeção. Reflita sobre seus caminhos e busque orientação divina. 15. Se o gato desaparecer sob a lua nova, prepare-se para um novo ciclo de vida. A lua nova é o símbolo do renascimento e o desaparecimento do gato é um aviso de que novas oportunidades estão a caminho. Projeção. Abrace as mudanças com esperança e coragem, sabendo que o universo está ao seu favor. Essas profecias exclusivas de São Francisco de Assis para os donos de gatos carregam uma sabedoria ancestral, repleta de mistérios e símbolos que atravessam os véus do esoterismo e da espiritualidade cristã. Numerologicamente, os números 3 e 7 são recorrentes, representando a perfeição espiritual e o ciclo de vida. Cada profecia é um convite à introspecção e à ação espiritual, conduzindo o fiel em uma jornada de autoconhecimento, proteção e renovação. Envolva-se na magia espiritual dos gatos e no manto de São Francisco para trilhar um caminho de luz e transformação. São Francisco de Assis, conhecido por sua profunda relação com todas as criaturas de Deus, sempre ofereceu lições valiosas sobre como viver em harmonia com o mundo animal e com o universo espiritual. Embora muitos de seus ensinamentos estejam associados a pássaros, lobos e outros animais, há uma sabedoria secreta e esquecida para os donos de gatos que, até agora, permanecia oculta. Diante de todos os cenários desafiadores revelados pelas profecias sobre os gatos, desde a cura espiritual até os momentos de grande conexão energética, São Francisco nos oferece cinco ensinamentos únicos para que os donos de gatos possam se preparar mentalmente e espiritualmente, mantendo a esperança viva e forte. Esses ensinamentos são 1. Reconheça o gato como guardião do invisível. São Francisco nos ensina que os gatos possuem uma conexão intrínseca com o mundo espiritual, sendo capazes de ver e sentir o que os olhos humanos não percebem. Eles atuam como guardiões invisíveis, afastando energias negativas e protegendo seus donos de influências espirituais adversas. Orientação Quando sentir que seu gato está inquieto ou fixando o olhar em algo que você não vê, saiba que ele está em plena ação como um guardião. Mantenha a calma e faça uma oração de proteção ao arcanjo Miguel, pedindo que as forças celestiais ajudem a dissipar qualquer negatividade. A presença do gato nesse momento é um sinal de que você está sendo protegido. Passagem espiritual São Francisco sempre valorizou o poder do silêncio e os gatos, por sua natureza silenciosa e observadora, encarnam esse ensinamento. Quando o gato se recolhe em silêncio, ele está em sintonia com o fluxo universal de sabedoria. Orientação Em momentos de incerteza, ao observar seu gato em profundo repouso ou contemplação, faça o mesmo. Sente-se ao lado dele, respire fundo e permita que o silêncio penetre sua mente. São Francisco nos ensina que é nesse silêncio que a verdade interior surge. Use este momento para meditar e buscar respostas dentro de si. Passagem espiritual Assim como a noite se cala para a estrela brilhar, o homem deve silenciar para a alma falar. Trecho bíblico Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Em Salmos 46, 10 3. A simplicidade no cuidado São Francisco vivia em extrema simplicidade, e ele sempre ensinou que o verdadeiro amor e cuidado não precisam de grandes gestos, mas de pequenos atos diários de dedicação. O mesmo se aplica ao cuidado com os gatos, seres que, mesmo independentes, necessitam de amor. Orientação Passagem espiritual Nos pequenos gestos de amor, o coração encontra sua morada. Trecho bíblico Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Em Lucas 16, 10 4. Aceite o ciclo da vida e da morte com esperança. Os gatos, assim como todas as criaturas, passam por ciclos de vida e morte. São Francisco entendia profundamente que a morte não é o fim, mas uma passagem para outra existência. Ele nos ensina a encarar esses momentos de separação com esperança, sabendo que a alma continua sua jornada. Orientação Se seu gato estiver chegando ao fim de sua vida, São Francisco pede que você o acompanhe com amor e serenidade. Faça orações pedindo que a alma de seu fiel amigo seja guiada pela luz divina. Ao mesmo tempo, confie que ele estará ao seu lado espiritualmente, mesmo após partir. Esse é um ciclo natural da vida, e a energia do amor não se perde, apenas se transforma. Passagem espiritual Assim como a semente deve morrer para florescer, assim a alma deve partir para renascer. Trecho bíblico Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Salmos 23, 4 5 A esperança no amanhecer Para São Francisco, cada amanhecer era um símbolo de renovação e esperança. Os gatos, muitas vezes, são ativos ao amanhecer, miando e observando o mundo com curiosidade. Esse comportamento é um lembrete para os donos de que, apesar dos desafios, sempre há uma nova oportunidade à frente. Orientação Cada vez que seu gato miar ao amanhecer, veja isso como um chamado espiritual para renovar sua fé. Comece o dia com gratidão, confiando que, assim como a luz do sol renasce a cada manhã, suas esperanças e sonhos também podem ser renovados. Aproveite esse momento para agradecer pela companhia do seu gato e pela proteção divina que o acompanha. Passagem espiritual A cada sol que nasce, o espírito renasce, e com ele, a força de continuar. Trecho bíblico O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Salmos 35, São Francisco de Assis, através de seus ensinamentos místicos e espirituais, nos mostra que os desafios da vida, especialmente aqueles que envolvem nossos amados companheiros felinos, podem ser superados com fé, simplicidade e amor. Cada cenário difícil é, na verdade, uma oportunidade de crescimento espiritual, um convite para se reconectar com o divino. Prepare-se mentalmente para esses desafios com uma mente aberta e um coração cheio de esperança. A espiritualidade está presente em cada pequeno ato de cuidado, e o amor que você oferece ao seu gato é um reflexo do amor divino que permeia o universo. Lembre-se, cada momento compartilhado com seu gato é uma chance de se conectar com a sabedoria eterna, e assim como São Francisco, você pode transformar esses momentos em atos de fé e esperança. Para aqueles que compartilham a vida com essas criaturas misteriosas e encantadoras, os gatos, São Francisco de Assis, nos deixou um legado profundo e enigmático, revelando o valor espiritual de cada ser vivo e a importância de nossa conexão com eles. Os ensinamentos místicos do santo nos lembram que, ao cuidar de um gato, não estamos apenas alimentando um animal, mas nutrindo também uma conexão espiritual com o divino. Através de gestos simples como um carinho ou uma oração silenciosa ao lado de nossos felinos, podemos acessar uma fonte de energia transformadora que nos guia e protege. Assim como o profeta Isaías dizia, Os que esperam no Senhor renovam suas forças, citado em Isaías 40, 31. Ao aprender a ver o divino no olhar de nossos gatos, nós também renovamos nossa fé, nossas esperanças e nossa capacidade de superar desafios. Cada ronronar é uma lembrança de que há paz e cura no silêncio, e cada movimento gracioso nos convida a seguir a dança cósmica da vida com leveza e confiança. Videntes como Edgar Cayce, o profeta adormecido, falavam frequentemente sobre a importância de ouvirmos a voz interior e de seguirmos os sinais da natureza que muitas vezes se manifestam através dos animais. Ele afirmava que nossos animais de estimação estão profundamente conectados com nossas energias emocionais e espirituais, e que o equilíbrio que mantemos com eles reflete diretamente o equilíbrio que buscamos em nossas vidas. Ao seguir esses ensinamentos e observar os comportamentos sutis dos nossos gatos, abrimos uma porta para uma dimensão mais profunda de autoconhecimento. Dolores Cannon, em seus estudos de hipnose regressiva, explorou como os animais, especialmente os gatos, estão em sintonia com dimensões espirituais mais elevadas. Eles são nossos guardiões silenciosos, e quando cuidamos deles com respeito e amor, recebemos de volta uma energia de proteção e cura. Essas orientações místicas ressaltam que nós somos os protagonistas de nossa história. Como donos de gatos, somos responsáveis não apenas por suas vidas, mas também por integrá-los à nossa jornada espiritual. Ao fazermos isso, descobrimos que nosso potencial ilimitado começa a se manifestar, trazendo não apenas harmonia ao nosso lar, mas uma profunda transformação interna. Como bem disse Lao Tse, o grande mestre taoísta, a natureza não se apressa, mas tudo é realizado. O mesmo se aplica à nossa relação com os gatos. Eles nos ensinam a paciência, a confiança no fluxo natural da vida e a sabedoria de saber esperar o momento certo para agir. Nós somos capazes de alcançar resultados extraordinários, desde que estejamos em harmonia com nós mesmos e com as forças ao nosso redor. Portanto, ao seguir esses ensinamentos, ao reconhecer a profundidade espiritual de nossos companheiros felinos e ao aplicar essa sabedoria em nossas vidas, abrimos caminho para resultados transformadores. Nossa conexão com o divino se fortalece e nosso papel como protagonistas da nossa jornada espiritual se torna claro. É tempo de despertar o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós, guiados pela serenidade, sabedoria e mistério de nossos companheiros gatos. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.